O visagismo é uma técnica que usa para dar fundamentos nas artes plásticas, para definir o rosto e buscar um biotipo de um cliente que vem em busca do profissional, buscar também o estilo, saber do estilo de vida, para colocar um corte de cabelo que combine com a sua personalidade.